Olá, sou Juliana Amaro, fisioterapeuta, convidada do programa Bem Viver. No programa de hoje, vamos tirar dúvidas sobre incontinência urinária. A incontinência urinária é caracterizada pela perda involuntária de urina. É quando o indivíduo perde urina sem perceber, sem ter o controle da urina. A gente tem hoje três tipos de incontinência urinária que são mais comuns, que é a incontinência urinária por esforço. Ela acontece quando o indivíduo faz algum esforço, como tossir, espirrar, rir, carregar algum peso. Nós temos também a incontinência urinária de urgência. É quando o indivíduo perde urina de forma involuntária, sem conseguir chegar ao sanitário, não dá tempo. E a gente tem a incontinência urinária mista, que é a junção da incontinência urinária de esforço e de urgência. Então, eu vou ter traços quando eu faço esforço ou quando eu tenho a vontade de ir ao banheiro. A incontinência urinária no homem pode ser causada por diversos fatores. É idade, sobrepeso, doenças da bexiga, doenças como câncer de próstata ou crescimento da próstata, que é a hiperplasia benigna. Pode ser causada também por doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson. Doenças como lesão medular, em decorrência de algum acidente, também pode ocasionar a incontinência urinária. A prevenção como um todo, eu diria que a gente deve cuidar da saúde, né? Estar com os exames sempre em dia, estar com as consultas em dia, procurar ter hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, fazer atividade física e cuidar da saúde. Porque o aparecimento da incontinência em si, a gente nunca sabe como ele vai ser, né? Em qual situação ela vai aparecer. Então, assim, prevenção da incontinência é os cuidados de vida mesmo. O pompoarismo é uma técnica milenar. Ela foi desenvolvida na Índia e mais trabalhada no Japão e na Tailândia. Ela consiste em exercícios do assoalho pélvico. Ela é muito usada, né? Tanto por mulheres quanto por homens. E o pompoarismo, ele é uma técnica que visa muito a melhora da performance sexual. Tem algumas pessoas que utilizam, né? Esses exercícios de contração. É muito comum hoje a gente ver cursos online, pessoas vendendo esse tipo de serviço. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque é como uma musculatura muito específica de ser trabalhada, uma musculatura em que na maioria das vezes, né? As pessoas não têm a consciência dessa musculatura, acabam fazendo de forma errada. Por exemplo, ao fazer um exercício de contração do assoalho pélvico, não se trabalha o abdômen. Então, se a pessoa sente dor no pé da barriga, ela está contraindo uma musculatura acessória. Uma musculatura que não deveria ser trabalhada naquele momento. É importante falar, né? Como nós estamos no mês de atenção à saúde do homem, o pompoarismo no homem, ele é para melhorar a performance sexual, para prolongar a ejaculação, prevenir disfunção erétil, dar mais sensibilidade ao homem da área íntima, da região íntima, e melhorar a performance sexual. Geralmente, após a cirurgia de próstata, né? A gente tem como sequela a incontinência urinária, né? Muitos homens não sabem, mas hoje os profissionais já orientam sobre a fisioterapia. imediatamente, né? Após a cirurgia, assim que liberado pelo médico. É importante lembrar que a fisioterapia é padrão ouro para a reabilitação em continência urinária, principalmente após o câncer de próstata. Tem vários recursos, né? Que podem ser utilizados para ajudar na reabilitação. A sinesioterapia, que é diversos exercícios específicos dessa região pélvica. Temos também o biofeedback, tanto o manométrico quanto o eletromiográfico, né? Onde a gente faz exercícios específicos, mostrando, né? Através de uma televisão, a contração para o paciente. Então, um exercício bem específico, onde a gente consegue ver a musculatura que está sendo trabalhada naquele momento. É bem interessante. E a gente tem também os exercícios associados à eletroterapia, né? Então, são exercícios direcionados e eles são norteados através da avaliação. Então, a gente faz uma avaliação, colhe toda a história daquele paciente e a gente vai estar traçando um tratamento específico para cada paciente. Então, é importante, né? Fazer com o profissional habilitado, fazer com o profissional que tenha conhecimento para que a gente consiga ser mais assertivo no tratamento. Precisa de um encaminhamento do médico, o médico vai solicitar e aí você vai procurar uma clínica, né? E com o profissional habilitado, um fisioterapeuta pélvico. Chegamos ao final de mais um programa. Para acessar mais conteúdos como este, acompanhe a programação do programa Bem Viver e inscreva no nosso canal. Obrigada! E aí Legenda Adriana Zanotto